Eu acho que esse Dark Falls tem muito ataque, mano. Agora esse é um ataque, né? Lá começa essa concentração, né? É, já saiu bem na hora, né? Fazer um combo, mano. Fazer um combo, né? 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 Ah, perdi a minha guia. Ai, é foda. Ah, perdi a minha guia. Ai, é foda. Ah, perdi a minha guia. 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 Ah, perdi. Ah, perdi a minha guia. 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 Bom doeste aí, mano. Vamos treinar uma agora. Carafetou o weak point do bicho. Opa! 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 E aí É muita pressão para não errar, né? 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 É muita pressão para não errar É muita pressão para não errar, né?